É, vamos lá, né? Ao seu dispor, meu rei. Um vídeo sobre o Samarankin, aparentemente, do nosso querido Caieira, tá? Bora ver. Vídeo patrocinado. Boti. Boti? A nossa, Boti? Finalmente o Samarankin terminou, depois de que uns 5 meses passando. Um dos melhores animes já criados, vamos ser sinceros. Alguns de vocês talvez se lembrem do comentário curto que eu fiz sobre o anime num dos... A melhor Boti não é. A melhor Boti é a Boti The Rock. ...meus vídeos sobre as temporadas. Lá eu disse que inicialmente o que me chamou a atenção nisso foi o fato do Wichitape pegar esse anime pra fazer. E esse estilo de traço mais cartunzão não é lá muito meu estilo. Mas é essa altura do campeonato. Ah, que isso. Prato, muita gente já conhece e sabe como a obra é legal. Eu queria que todo anime fosse assim. Eu queria que Blue Lock fosse com esse mesmo estilo. Essa estética de o Samarankin. Imagina que foda, um Blue Lock com essa estética aí. Pô, ia ser muito pique, hein? E aí, como ela te pega assim na mãozinha e te manipula, maquia-valicamente pra tu sentir vontade de se afogar em lágrima toda vez que esse anão cabeçudo esboçar uma faceta triste. A estética federal tá foda. Mas vamos por partes aqui. Iguana. A história é sobre um mundo em que os reis são ranqueados de acordo com alguns critérios. O primeiro colocado teria acesso a um tesouro inestimável. Como? Inclusive, enlouqueceu o último que teve acesso a ele. Com isso, você só pode assumir que esse tal prêmio é uma cópia do filme do Filho do Márcio. Caralho, esse filme não existe, cara. Nossa, esse filme é um prêmio. O Rei Bosse, o pai do protagonista, é o sétimo colocado... ... nesse ranking. Sete, né? Sete que é um número divino, um número de Deus. É isso. Quando você lê o nome da obra, né? O ranking dos seis, você talvez deva pensar, sei lá. Mas a história não tem absolutamente nada a ver com esse tal ranking. Tudo que a gente sabe é... Por enquanto, né? Até o que a gente sabe. É o que eu já falei antes. Quando você acha que o ranking vai ser relevante lá pro último episódio do anime... Os caras esquecem. Papo 10, moleque. Lá no episódio 8, eu nem lembrava mais que essa porra desse ranking existia. Mas enfim, vamos voltar aqui pro fio da meia água. Pô, mano, esses memezinhos que ele fica usando me pegam demais, cara. Me pegam demais, caralho. Aqui pro fio da meia água. O Rei Bosse, sétimo colocado no ranking, que ninguém liga, possui dois filhos. Um é o louco da turma da Mônica, só que com o cabelo lambido. E o outro é... É o nosso bote. Criatura que vai te controlar completamente e brincar com todos os seus sentimentos durante os 23 episódios desta porra. Ai, como é bom o Samaranque, velho. Tão sensato. Sim, Bujo. Nós te amamos. Tão jovem e tão sábio. Ele é sem dúvidas um rei. Ao seu dispor, meu rei. Sim, majestade. Minha lâmina está ao seu lado. E eu irei segui-lo até os confins do próprio inferno. Bode é um menino surdo e muito fraco. As pessoas estranham ele por ser o primogênito do Rei Bosse, o homem mais forte que já pisou no mundo. O nosso lindo Bode. Só estava no sétimo lugar no ranking por causa dos outros critérios, mas não muda o fato dele ser o rei mais forte. O Bode também, né? Tacando bomba de cavalo. Bode, por outro lado, além de ser deficiente auditivo, era extremamente fraco e frágil. Tipo, muito abaixo da média mesmo. Mas fazia um esparco do foda. Vixi, aguentava o peso da própria cabeça. Vixi, aguentava o peso da própria cabeça. E por isso as pessoas desdenavam dele e admiravam muito mais o Daida, irmão mais novo do Bode. Que meio que herdou parte da força do pai. Esse moleque é dublado pelo mesmo cara que dublou o Eric. Curiosidade aí pra vocês. Eu não sabia disso, não lembrava disso. O Eric com essa venta aí de esgotar oxigênio. O Bode era bem solitário, afinal não era todo mundo que tinha interesse em aprender linguagem de sinais pra se comunicar com o príncipe inútil. Entre aspas. Um dia, andando por aí, o nosso príncipe encontra... O meu saco. Antes de prosseguirmos com essa situação, eu queria que cê me ajudasse aqui numa reunião de cúpula. Queria que cê... Reunião de cúpula? Queria que cê me ajudasse aqui numa situação de desvendar. O que que é isso aqui? Oh, muito foda, caralho. Olha o cague. O que que ele parece, mãe? Ah, yeah. Sabe quando cê toma açaí e vai dar uma cagada depois? Parece graxa de moto também. Orelha. Suja. Caldinho de lixo. Parece mais uma porra preta. Enfim, esse troço aqui, o... Parece meu saco. Cague? Dá uma enrolada no Bode por algum tempo, mas logo ele se identifica com o moleque e vira amiguinho dele. A gente também conhece a história trágica do Cague, que a propósito tem muito mais carisma do que qualquer personagem disso. Opa, foi mal atrapalhar o react, mas tá ligado ele? Então, ele vem lá do meu canal de lives, lá naquele site roxo. Eu vou deixar aí na tela o link pra que vocês possam acompanhar. Praticamente de segunda a sábado, lá pelas oito da noite, eu tô online fazendo react, assistindo anime e várias outras coisinhas bem canalhas, do jeitinho miti de si. Vem acompanhar o mitismo ao vivo, pô. E também não se esquece de escrever no canal de cortes também, sempre deixar o like nos vídeos, porque isso ajuda pra caramba. Compartilha também, porque dessa forma o mitismo chega mais longe. Agora pode continuar o vídeo, vai lá, vai lá. Essa feitiçaria deste desenho angolando começa a fazer pirim-pirim-pirim em você. A mãe do Bode, que também era uma gigante, antes de morrer pediu pra que ele fosse um bom rei. Então mesmo com tudo contra ele, o pequeno anão do Rezende, sem habilidade de falar, continua com a sua fé em dia e promete ser um grande rei apesar de tudo. Esse background do personagem é somado com a relação dele com esta pequena poça de caldinho de lixo. E finalmente, esta fodendo cena, botam até mesmo um homem como a rocha de joelhos pra rezar pela segurança do Matheus na Tergari versão 15. Eu queria começar com esses dois, porque apesar da série ter ótimos personagens e uma história envolvente, com vários conflitos, São eles que vão te manter preso, não por serem os protagonistas, mas porque puta que o pariu. Pense num cidadão que nasceram pra sofrer. Sofreram mais que o Gui. Ou essa... Mais que a Juliana. Daí perdeu a mãe praticamente toda a sua espécie, porque o reino pra quem eles trabalhavam decidiu que ia matar a geral. Com a mãe dele sendo brutalmente assassinado e o cadáver dela sendo exposto pra uma criança. Sim, caso você não tenha percebido, isso aqui é literal gore pesadíssimo pra essa... É um gore pesadíssimo pra ele. Essa espécie. Com isso, a amostra do Rio Tietê foi obrigada a viver sozinho enganando e roubando pessoas. Até ver no vinho do BBB, tamanha inocente... Caralho, eu nunca mais vou conseguir desver essa porra, mano. Agora fudeu. Inocência que fez o nosso mano Kage se tornar o seu melhor e mais leal amigo. Ele vê ali um reflexo do seu eu do passado. Sem maldade no coração. Um molequinho gentil sonhador. A relação do Boji com o Kage é tão inusitada e ao mesmo tempo tão bem trabalhada que chega a ser impressionante. E o que falar do Boji? Uma das melhores formas de colocar a representatividade numa obra que eu já vi, mano. Verdade, é maneiro mesmo. Um protagonista surdo e consequentemente mudo, mas que tem tanto ou até mais carisma do que muito protagonista de Shonen por aí. E o drama dele não se resume a isso, né? Não se resume a questão dele, né? O Boji consegue com o tempo se envolver e tudo mais. O drama dele é outras coisas que não estão relacionadas diretamente com a questão dele, né? Isso é maneiro. Porque é muito anime que quer falar sobre uma deficiência, sobre uma... Não só anime, né? Mas filme, série. Quer falar sobre uma deficiência, sobre uma questão religiosa, uma questão de raça. Acaba se prendendo a questão sexualidade também. Acaba se prendendo algumas questões ali que chegam a ser até mesmo ofensivo pra própria pessoa que deveria tá ganhando aquilo ali, né? Uma representatividade, né? Então é muito doido. Também é uma personagem maravilhosa, mas diferente de Koenokatati, que é um drama mais realista. O Sam Rankin coloca o Boji como um protagonista no mundo de fantasia com toda essa... Nobre... ...centricidade que o mundo de fantasia pode oferecer. E funciona bem pra caralho. Todo o background do Boji, as dificuldades que ele enfrenta, os momentos em que ele tenta parecer forte e segurar as lágrimas, mas acaba desabando, afinal ele é uma criança. Vão culminar em você virando este cara. Esse sou eu após alguém fazer qualquer mal pro Boji. Ah foda, eu chorei em quase todas as recenas que esse porrinha chorou. A jornada do pequeno príncipe do caldinho de lixo, blá blá blá. Finge que tem um teixeirado e crítico aqui. Muito bom. A partir daqui o vídeo vai ter alguns spoilers, então se o senhor gostou do que eu vi até o momento, considere dar um gostei no vídeo e blá 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 blá. Vai lá, assiste o anime e volta quando tiver terminado. A minha parte favorita da história de O Sam Rankin é a primeira metade. Nossa velho, o Kaiê era muito bom velho. E achado maravilhoso. Ali, mais ou menos até o episódio 9, 10. Pra mim essa parte tem o melhor ritmo do anime inteiro. E somado a isso, outro fator, além do Boji e o Kage que me prendeu. O plot nessa parte vira casaco o tempo inteiro. Na opening, que a propósito é muito boa. E nas cenas iniciais do primeiro episódio você pensa. Ok, é uma história sobre um príncipezinho vivendo algumas aventurinhas por aí. Daí vai pra... Ah, é um drama sobre um... É um drama sobre um príncipe fraco e deficiente auditivo que quer ser um bom rei mesmo assim. E depois vai pra alguém, pelo amor de Deus, spank este moleque até a bola. Até que chega no ponto de puta que o pariu. Fucking Game of Thrones, One Piece, Death Note, Avenida Brasil. E no começo parecia ser algo simples e até meio infantil. Se transforma numa grande aventura por aquele mundo. O Boji vai explorar vários lugares e conhecer muitas pessoas interessantes. Enquanto busca uma forma de conseguir força pra se tornar um rei digno. E você vai acompanhando aquilo genuinamente torcendo pra que ele encontre. A envolvente pra porra, cheia de mistérios e plot twists que deixam o Peter do iNerd com um pau de... Duro igual uma rocha. Caralho, mano. O que o Brenin deve ter rebolado, hein? Você fica complet... Você perdoa a Miranja, Mi... O Meet... É, perdoa... E perdoa... Exatamente hypado, querendo de todas as formas ver como tudo vai se desenrolar. Aí vem fim da segunda metade com essa abertura maravilhosa que arria as calças de qualquer um. E a história foca quase que 100% nessa porra desse espelho chato que sou o cacete. Talvez essa minha opinião não seja tão popular, mas eu achei meio estranho o desfecho das coisas. E isso nos leva ao capítulo 3. Interrompemos este programa para um aviso urgente. Este mundiça aqui faz... ... lives neste site aqui. Inclusive, na data de lançamento deste vídeo, haverá uma live em algum momento do dia. Então sigam lá, twitch.tv.br. O link vai ter nos comentários também. E... É nóis. Eu não sei se isso deu uma ideia de que eu não gosto dos personagens desse anime. Mas é muito pelo contrário. Que gatinho bonitinho. Caralho, já já vocês vão entender o que eu quero dizer. Presta atenção nesses designs. Esse cara aqui, ó. O cara é o próprio... Pô, ele é tipo eu, né? Eu mais velho? Você é assim, será? Essa bigodeira? Ó. Ó o zinco. Tipo Dick Vigarista, pô. Fica mexendo com um negócio de cobra. Se amarra numa cobra. Puta cara de vilãozinho de desenho do cartão. Tu morrida de cobra? Manjo, mano. Sim, mano. Networking. Agora olha pra esse maluco. Mal carinha de santo. Ia, ia. Mal sojado. Espadacinho honrado dos cavaleiros mais fortes do rei. Pô, a healing que inicialmente é apresentada pra gente como a Dona Florinda. Fica desdenhando do meu Mano Bold. Puxando o saco daquele narigudo filho de uma égua. Mas é a Dona Florinda todinha. Assim como a história do início, nenhum desses personagens é realmente o que... Não ironicamente parece a você? Pois é, irmão. Pra tu ver. Parece. Todos eles têm várias camadas e são muito mais complexos do que você pensa. Principalmente o Domas. Cara, que personagem foda que é o Domas. Puta que pare... Ele... É verdade, cara. Uma parada que eu gostei muito em Osamaran, que é como os personagens são muito tridimensionais, né? Eles são bem humanizados, né? Eles não são só... Eu sou honroso! E vai o cara sendo honroso até o final. Não. Ele faz merda. Ele volta atrás. Ele se arrepende. Ele faz isso. Ele faz aquilo. Isso é maneiro. Isso é muito... Foi onde esse joguinho de estereótipo mais funcionou, pra poder... Se tu é doido de ainda não ter ido ver a porra do anime trabalhando no que eu tô falando, que vai lá e assiste que tu vai entender. Agora, tem um personagem que eu não consigo engolir muito bem. Mirango. Eu também não... Ah, que... Eu não gosto muito do boss, mas... Ah, mas isso aí tudo bem, né? A gente não tem que gostar deles mesmo. Toda aquela apatia e jeito estranho de agir deles são até que... Mais ou menos justificados no fim. Mais ou menos, mais ou menos... Eu não gosto dele. Eu acho ele um bosta. Mas ele foi feito pra ser um bosta mesmo. Ué, ele foi feito pra ser um bosta mesmo. Mas o jeito que eles tiraram o foco do Boge, que vamos ser sinceros aqui, é a pessoa que você realmente se importa, e jogaram pra essa mina no final da temporada, ficou muito esquisito, velho. Pelo menos pra mim. Eu gosto da backstory. Ah, foi um app só, né? A backstory da Mirango. Eu achei legal fazerem com que ela não seja só uma vilã desalmada, apesar dela ainda ser uma filha da puta. A mina matou a mãe do príncipezinho Boge e... Do nosso Boge. Que graça e fez ele sofrer. Parece que os caras estavam tão desesperados em fazer a gente... Gostar da mina que do nada começaram a meter os bagulhos. Olha, gente, olha como ela sofreu, tadinha. Tá vendo esse povo aqui que é simplesmente mal pra... É, isso é foda, né? Porra, p... Essa é uma parada que eu já critiquei também algumas vezes, que é como as mídias fazem um vilão extremamente filho de uma puta, pra no final dar um backstory triste pra ele falar, pô, gente, mas... Pô, ele fez merda, mas olha só como ele sofreu. Vamos ter paciência. Zero motivos. Pois é, eles mataram a mãe dela e fucking arrancaram fora as mãos e o rosto da criança, além de terem acorrentado ela no meio da... Você sabe do apito de cachorro de Osso Maranque, hein? Pô, cara, eu fiquei sabendo umas paradas, né? A cidade sem... Do autor, né? Incrivelmente, a mina sobreviveu sem rosto, né? Que loucura. Poxa vida, mas que... Doflamingo? Pô, mano, mas o Doflamingo, no backstory dele, o Doflamingo já é um filho da puta, tá ligado? Ele não ficou mais filho da puta, ou virou um filho da puta, por causa do passado dele. Ele já era filho da puta. Aí que tá, pô. O Doflamingo é justificável, é maneiro. Cara, é que tem alguma questão no que o autor, ele bota referências aqui. Eu não lembro exatamente o que que é, mas foi o que falaram, né? Eu também não fui procurar fundo, então tudo que eu falar aqui fica na casa das ideias. Antes que a gente crie aqui toda uma teoria. Que o autor, aparentemente, ele faz referência... Essa parada aí da Miranjo e tudo mais, tem a ver com a Coreia, da época que o Japão invadiu a Coreia. E é como se ele estivesse justificando essa invasão, como se os coreanos fossem pessoas sujas e tudo mais, tá ligado? É isso. É o que dizem, né? Eu nunca parei pra poder pesquisar profundamente sobre isso. Mas se vocês forem falar sobre isso em algum lugar na internet, vocês vão procurar, né? Vão ter um embasamento pra poder falar sobre isso. Porque pode ser também que alguém só interpretou assim, jogou no Twitter e o Twitter, na hora já... Né? Que triste, né? Pô, vocês já gostam da Miranjo? Tão sentindo pena dela agora? Por que tal se o Daida se apassionasse e casasse com a mina que é literalmente a razão de todo o sofrimento dele? Mas ainda é sim, ti... Assim, eu não duvido. Eu não duvido, né? Mas... Pecinho aí, os personagens desse anime são muito bons. E eu achei muito legal a história dos irmãos do submundo Despa, o Desha e o Oak. Gostei muito do desenvolvimento do Domas, apesar de que podia ter ali um pouco mais de consequência pros atos não só dele, mas de alguns personagens aí. E o mais importante... Ele perdeu a mãozinha. E de tudo, o meu Rei Boge e o seu melhor amigo encontraram seu caminho no final. E eu, como seu fiel súdito, irei continuar acompanhando a sua jornada numa futura segunda temporada. Que sim, tem chance de acontecer até porque ficou um monte de coisinha aberta no fim. Todos saúdem o Rei Boge e até mais. Foda, tá? Bom vídeo, cara. Caieira é muito foda, cara. Segundo vídeo do Caieira que eu vejo e eu já estou completamente apaixonado. Adorei.